Música Outro aspecto importante, outra previsão na emenda constitucional é a obrigatoriedade dos entes federativos, estados e municípios que tenham regime próprio de previdência a obrigatoriedade de criarem fundos complementares de previdência. Ao criar um fundo complementar de previdência, esses servidores não terão direito mais à aposentadoria integral. Eles terão direito à aposentadoria até um teto que for estipulado. Os fundos criados até hoje, eles estipularam o teto do regime geral, que é R$ 5.531,31. Mas esse valor pode ser menor, porque o que a proposta está dizendo é que será no máximo esse teto, pode ser menor. E nós sabemos que já existem leis, por exemplo, no estado do Paraná aprovada, em Curitiba nós temos leis, nós já temos fundos complementares instituídos, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e no governo federal. E só para nós nos contrapormos, inclusive, a ideia de que precisa fazer reforma, que precisa combater os privilégios, que os servidores públicos são os privilegiados, um servidor público federal que ingresse no serviço público, que ingressou no serviço público depois de março de 2013, ele já não tem direito mais à aposentadoria integral. Mesmo que ele ganhe bem mais do que isso, ele só terá direito a uma aposentadoria até o teto do regime geral. E essa aposentadoria cumprimentar, ela estará sujeita às variações de mercado. E é importante dizer isso, porque na própria proposta de emenda constitucional, ela diz que o poder público poderá contratar previdência privada no mercado, se fizer licitação. Então, esse é um elemento importante. é importante. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.